E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, eu estou muito bem. Nessa aula a gente consegue voltar com as imagens, mas vocês estão vendo que a imagem da minha câmera está muito... Nossa, olha o meu cabelo, velho. Olha. Gente, meu Deus. Enfim, não sei se vocês conseguem notar, mas a imagem está meio turva, porque está muito escuro o tempo hoje, está chuvoso, então não tem como ficar melhor do que isso, tá? Mas esse não é o nosso foco. A gente vai continuar nessa aula, a gente vai partir de onde a gente parou na aula passada e vamos encerrar o assunto dos Relative Pronouns. Com a aula de hoje vai ficar também, vai ser deixada para vocês ali uma atividade sobre os Relative Pronouns, que vai ser colocado no Ava, tá? Então se vocês tiverem qualquer dúvida de como fazer e tudo mais, na sexta-feira sempre tem chat comigo às 2h15. É, acho que é 2h15. Tá bem? Vamos lá então. A gente vai encerrar... Olha, mas vai começar a gravar que começa a passar coisa. A gente vai encerrar o nosso assunto de Relative Pronouns falando hoje do who's, tá? O who's, ele é o seguinte, ele, como todos os outros, ele vai ser usado para falar de informação específica. Só que antes eu tinha apenas informação específica sobre uma coisa, ou sobre uma pessoa, ou sobre um lugar. Agora eu tenho 3 tipos de informação específica, que são sobre a relação, ou relacionamento entre uma pessoa e uma pessoa, uma pessoa e uma coisa, e uma coisa e uma coisa. No português a gente vai trazer como o cujo e o cuja, isso aqui, que é por exemplo, essa é a casa cuja dona sou eu. Então quando eu falo essa frase, eu não estou dando ênfase na casa, veja, eu estou dando ênfase em mim, na dona, no que vem depois do cujo ou da cuja. Então o who's, ele vai ser inevitavelmente traduzido como cujo ou como cuja. E ele vai ser usado para falar de uma dessas 3 situações, tá? Sempre uma de cada vez, nunca todas ao mesmo tempo. Ou vai ser uma, ou vai ser outra. Calma, ali... Acho que não estou à frente, não sei se não. Galera, relação pessoa-pessoa. Que é quando eu vou falar que alguém é alguma coisa de outra pessoa. Quando a gente fala de relação ou de relacionamento, não quer necessariamente dizer relacionamento interpessoal romântico, tá? É só um relacionamento que existe, é algo que faz uma pessoa estar interligada com a outra de algum modo, tá? Por exemplo, quando eu falo que a Lari é minha aluna, nós estamos interligados de algum modo, existe uma relação entre nós, professora e aluna, ok? Os relative pronouns usando, então, o who's, de relação pessoa-pessoa. Exemplo. Jack is the nurse whose brother is a firefighter. Então eu tenho na tradução dessa frase, a Jack é a enfermeira cujo irmão é um bombeiro. Então eu tenho duas pessoas nessa frase sobre quem se fala, só que eu tenho foco em apenas uma. O foco vai ser na Jack é enfermeira ou no irmão que é bombeiro? No irmão que é bombeiro. Então pra formar essa estrutura, eu tenho a primeira coisa, né, que nesse caso eu sou uma pessoa, porque eu vou falar de relação entre uma pessoa e outra pessoa. Então eu vou ter a Jack, que é a primeira pessoa, ela é a enfermeira cujo ou cuja, né, no caso aqui cujo, irmão é um bombeiro. Então eu tenho por primeiro a minha pessoa, eu tenho o meu relative pronoun pra fazer essa ponte entre essas duas pessoas e tenho o brother, que é a pessoa, é a segunda, né. A relação é pessoa-pessoa, temos a pessoa 1 que é a Jack e a pessoa 2 que é o irmão. Em quem que tá o foco da frase? No irmão e não da Jack. A Jack é como se ela fosse uma introdução a quem essa pessoa. Sabe quando a gente vai falar, por exemplo, em, sabe, sabe a profumariana? Tipo, cara, óbvio que você sabe. A gente chega a perguntar, sabe a profumariana? Vocês sabem que um ou outro vão saber quem sou eu. Mas antes de contar alguma coisa, a gente precisa de uma introdução. É a mesma coisa aqui, tá bem? Relative pronouns, whose, relação pessoa-coisa. A gente também pode estabelecer uma relação entre uma pessoa e uma coisa, ou entre uma coisa e uma pessoa. Que é no caso, ah, antes eu dei o exemplo da casa, né, e eu falei, essa é a casa cuja dona sou eu, seria esse caso. Antes eu teria que ter tido dado, teria que ter dado, teria que ter dado um exemplo, tipo, essa, esse é o garoto cuja mãe é professora. Aí sim, o garoto e a mãe das pessoas, ali no caso foi a casa. Que a gente usa aqui, então, de exemplo. Essa é a casa cuja dona sou eu, relação de uma pessoa e de uma coisa. A pessoa eu, coisa casa. Tanto faz a ordem, quem vem primeiro, quem vem depois, tá? Eu tenho aqui, no exemplo, Dona is the architect whose projects are amazing. A dona é a arquiteta cujos projetos são incríveis. Gente, eu não vou colocar a exclamação ali, mas é uma exclamação, tá? Então tá, é, não parece aquela galera que digita, tipo, com interrogação um na ponta ou exclamação, né? É, gente, então assim, a dona, ela vai ser a pessoa da frase e os projetos vão ser as coisas. Qual é a relação entre um e outro? A dona é a arquiteta que faz. Então eu tenho pra começar aqui a dona, que é a pessoa, o whose, que é o nosso relative pronoun, que vai ser o cujo ou cuja, que vai ligar essa pessoa a essa coisa, que são os projetos. Poderia ser ao contrário? Esses são os projetos cuja a arquiteta os fez? Poderia, não tem problema, tá? Tanto faz aqui a ordem, se é pessoa coisa ou coisa pessoa. O fato é que aqui vai ter a relação entre uma coisa e uma pessoa. E por último, a gente tem a relação coisa-coisa, porque uma coisa pode pertencer a uma coisa. Como assim uma coisa pertence a uma coisa? Que é quando eu falo assim, esse é o mouse do computador. Então eu tenho uma coisa, eu tenho duas coisas. E qual é a relação entre um e outro? Uma pertence a outra. Então nesse caso aqui eu tenho, this is the house whose pool is green. Essa é a casa cuja piscina é verde. Agora pensando bem nesse sentido que eu escolhi piscina verde, eu vou estar suja, né? Essa é a casa cuja a piscina é verde porque está suja, não é mesmo? Então aqui eu tenho pra começar uma coisa, logo depois seguido do whose, e a segunda coisa que é a piscina. Então a primeira coisa é a casa, a segunda é a piscina. E fica entre eles dois é o nosso whose. Gente, deixa eu ver, eu acho que é isso aqui, é isso mesmo, aqui volta pra aula inicial. Gente, sobre os relative pronouns, no geral são esses. São conteúdos que vocês já viram, eles... Deixa eu até me puxar aqui pra conseguir ver o que eu tô fazendo. Nossa gente, vai me acabar com ele. Os relative pronouns são esses. Esse conteúdo vocês já viram, não é nada novo. A gente tá retomando. Caso tenha ficado alguma dificuldade, alguma dúvida, maneira de fazer, enfim. Espero que elas tenham sido... Qualquer dúvida que vocês possam ter tido, espero que elas tenham sido sanadas. Se ainda assim houver qualquer dúvida em relação a isso, o chat tá aberto pra vocês. Eu vou deixar uma atividade, tá? Pra vocês fazerem e colocarem no ar. Beleza? Galera, vejo vocês na aula que vem. É nóis. Beijo. Tchau. Não quer fechar, é isso, galera. Eu vou ficar aqui com vocês, então acho que eu vou cantar. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti